Giro Cidade, oferecimento, Fiat Gima facilita, você quer, você leva, Brasil super atacado, viva a economia, Rondomotos, garantia absoluta, Farnet, agora com fibra óptica. Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes! O Giro Cidade está no ar neste 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. E como a notícia não pode parar, a gente também não para. Estamos no ar para toda Ariquemes e região aqui no canal 11 e 11.1 em HD e com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. E quero começar o programa de hoje parabenizando todos os trabalhadores incansáveis. Incansáveis. Aquele trabalhador e trabalhadora que acorda cedo, trabalha, trabalha com amor, com prazer. Isto rende frutos e todos crescem. Quem se dedica alcança o que fazer e quem trabalha feliz não se cansa. Trabalhar significa vitórias e conquistas. Parabéns a todos nós, trabalhadores brasileiros. E para abrir o programa de hoje, vamos falar de notícia boa. A Academia Okinawa recentemente conquistou medalhas para Ariquemes. Confira. Karatecas de Ariquemes conquistaram medalhas para o município. Mais uma vez, a Academia Okinawa é destaque em campeonato. Desta vez, eles trouxeram 23 medalhas, sendo 7 ouros, no Campeonato Zonal Centro-Oeste em Anápolis. Para nós, todo ano, a gente participa desse evento. Cada ano é em um estado diferente, uma cidade diferente. E esse ano foi o ano que a gente levou uma equipe mais preparada, porque foi seletiva para o sul-americano. Então, todos que competiram, eles estão treinando para ir para o sul-americano. Então, para nós, já era meio que esperado esse resultado todo. Infelizmente, não foi do jeito que a gente queria. A gente queria mais, por conta mesmo da arbitragem que estava muito fraca. Mas, nem por isso, eles conseguiram apagar o brilho dos meninos. A gente vai participar do sul-americano. Não são todos que vão, foram 14 atletas. Nós já temos 11 confirmados, mas a gente está aguardando a possibilidade de levar o máximo possível desses 14 atletas. O currículo de vitórias da Academia é extenso. Ao longo dos seus seis anos de fundação, já foram nove medalhas nacionais de ouro. Só no último campeonato estadual, em outubro, foram mais de 20 medalhas, sendo 12 ouros, além do primeiro lugar no mundial conquistado em 2016. Tudo isso é resultado de muito esforço, disciplina e, claro, paixão por esta arte marcial. A gente trabalha muito com a parte da equipe, né? Não é porque um atleta pode ser melhor que o outro, que o outro também não pode ser melhor. Então, a gente trabalha nesse quesito. Além de que cada um, no seu tempo, ele pode se tornar um grande atleta. E também na parte social. Nós trabalhamos muito a parte de convívio social de todos. Desde o mais tímido ao mais esperto. A gente trabalha do mesmo jeito. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. O Karatê nos dá um estilo de vida diferente. Então, ele não limita a idade, ele não limita a sexo, ele não limita a capacidade intelectual e nem física. O que ele realmente pede mesmo, o Karatê, do atleta, é a força de vontade de cada um. Então, aqui a gente aprende a ter Karatê, a gente aprende a ter controle, a gente aprende a ter autoconfiança, até a fidelidade mesmo com os treinos e principalmente o respeito acima de tudo. O responsável pelo Mundial é Alexandre Kennedy, jovem de apenas 15 anos, que vem se destacando no esporte a cada campeonato que participa. É bem puxada, né? Muito treino e... Ah, eu treino pra tentar fazer, pra dar o meu melhor nas competições. E no primeiro campeonato de 2017 que o garoto participou, ele já conquistou suas medalhas e está bem feliz pelo resultado, uma vez que tem se empenhado com muito esforço e dedicação. Foi muito emocionante, primeiro campeonato do ano e eu já ganhei essas medalhas, então já é muito gratificante. E a Aritza também luta Karatê desde os 10 anos de idade. E desde lá, a arte marcial tem sido uma grande diferença em sua vida. E hoje, a garota é uma das responsáveis pelo número de vitórias da academia. Significa disciplina, né? O Karatê também melhora o meu rendimento na escola, o meu esporte, né? Pra saúde. E me ajuda muito, assim, nesses casos. E os treinos não param por aí. A academia já está se preparando para receber mais de 400 atletas para a terceira Copa Okinawa a nível estadual, que já será no próximo fim de semana. Nós estamos fazendo a terceira Copa Okinawa, é a primeira fase do nosso circuito estadual. Estamos esperando 450 atletas, mais ou menos, de todo o estado. E a garotada está aí, eles não pararam. Eles chegaram de viagem e já estão dentro do tatame para poder brilhar também no nosso campeonato. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E o Alessandro entrevistou a doutora Luana, odontóloga que atende no Centro de Prevenção e Diagnóstico Popular, Dr. Nurse. Confira! Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá amigo Ariquemense que está ligadinho aqui no programa de velocidade, hoje está aqui no estúdio do SBT a doutora Luana, odontóloga lá da clínica Dr. Nurse, que vai conversar com você sobre saúde bucal. Doutora, tem um atendimento diferenciado também para aquelas pessoas que trabalham durante o dia, tem as suas ocupações, tem também horário noturno para atendimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre saúde bucal lá da Dr. Nurse. Isso mesmo Alessandro, que nem você disse, nós estamos com atendimento diferenciado na parte da noite, onde nós realizamos todos os procedimentos, restauração, tratamento de canal, limpeza e com o diferencial que é a noite. Para as pessoas que trabalham durante o dia, não tem tempo, e para as pessoas também que tem um tempinho a mais que pode durante o dia, a gente também está fazendo esse atendimento. A Dr. Nurse veio há mais de 60 dias, já está há mais de 90 dias, instalado em Ariquemense, e ela veio para trazer esse diferencial, que é um preço popular. Isso não significa um atendimento de baixa qualidade, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, nós estamos com um preço popular, sim, mas eu posso garantir que todos os nossos materiais é de primeira, a gente se preocupa muito com a parte de esterilização de material e dos procedimentos, né? Dos materiais que nós usamos durante o procedimento também. Doutora, é importante informar que independente da idade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores da maioridade, pode ser feito o tratamento, pode ir na Dr. Nurse, porque a avaliação lá é gratuita. Isso, a avaliação é gratuita, para qualquer um, qualquer idade, não tem diferença alguma. Ok, gente, nós estamos conversando com a Dra. Luana, odontóloga da Dr. Nurse, sobre o atendimento noturno, avaliação odontológica, restauração, tratamento de canal, limpeza. Todos esses procedimentos, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para nós, para que você explicasse um pouquinho para nós, cada um desses procedimentos, porque de repente não precisa de um canal, basta uma limpeza, basta, ah, eu estou com sensibilidade nos dentes, tudo isso tem como ser feito na avaliação, né? Sim, durante a avaliação a gente vai ver, né? Se precisa só da restauração, que é menos invasiva, né? O tratamento de canal já é algo um pouco mais invasivo. E a limpeza também para a gente, para os pacientes aí que tem o dente que está com alguma placa, algum biofilme, né? A gente vai lá e faz essa limpeza. Ok, conversamos com a Dra. Luana, odontóloga da Dr. Nurse. Ela está aqui para dizer para você que tem um atendimento diferenciado, um atendimento noturno, para você que trabalha durante o dia, tem as suas ocupações, pode chegar na Dra. Luana, ou ligar também agora durante o dia mesmo, agendar 3535-3130. A Dra. Luana está localizada na Avenida Jamari, número 4200, bem pertinho da Fiat Gima. Liga, faça o seu agendamento, a avaliação é gratuita no período noturno também, entendeu? Após a avaliação, já com a Dra. Luana, você já vai ter o seu diagnóstico, se precisa de uma restauração, de um tratamento de canal, de uma limpeza. Seja bem-vindo, faça parte da Dra. Nurse, um tratamento de saúde de primeira qualidade a preço popular, as suas considerações finais. Faça um convite para que as pessoas visitem também a Dra. Nurse. Isso, eu queria convidar todos, né, para dar uma passada lá, com o nosso diferencial de atendimento noturno, podem ir lá, que vão ser todos bem recebidos pela nossa equipe. Ok, conversei com a Dra. Luana, odontóloga da Dra. Nurse. Lembrando que a Dra. Nurse tem mais de 15 médicos especialistas que atendem diariamente, além de atendimentos de enfermagem, que realiza atendimento domiciliar, realiza administração de medicamentos, faz curativos, sondagem, pré-natal e preventivo. Todos esses atendimentos realizados a preço popular. Precisou? Ligue 3535-3130 e agende a sua consulta. Centro de Prevenção e Diagnóstico Popular, Dra. Nurse. Atendimento de qualidade para todos. Eu vou para o intervalo e volto já já. Estamos de volta e agora você vai conferir este documentário que conta para a gente todo o atendimento que é realizado no Hospital de Câncer de Barretos. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus. Basicamente, para já fazer uma introdução para vocês, isso é tudo que o paciente precisa no tratamento oncológico. Então, tem todas as áreas, tudo, num único local, ele consegue chegar e ele tem todo o apoio, tudo o que precisa no tratamento oncológico. Rapidamente, nós vamos começar na recepção. A recepção é uma recepção diferenciada. O paciente não chega lá e é recepcionado e pronto. Não, ele é acolhido. Como ele é acolhido? Na nossa recepção, nós temos o serviço de assistente social. As assistentes sociais, elas vão conversar com essa paciente, elas vão saber o que está acontecendo com essa paciente. Por quê? Essa paciente, às vezes, não tem lugar para ficar. Essa paciente, às vezes, não tem o que comer. Então, existe uma triagem já na recepção. Depois desse, eu vou falar rapidamente de todos para vocês. Depois desse, nós passamos para o nosso ambulatório, uma equipe multidisciplinar. Não é só o médico. O médico não vai lá e dita a lei. É desse jeito e pronto. Não, ele discute com o cirurgião, o radioterapeuta, o oncologista clínico, o fisioterapeuta e assim por diante. Com toda a equipe, no caso da cabeça e pescoço, discute com o pessoal da odontologia também. A partir desse momento, é determinado o tratamento. Cirurgia, rádio e químio, depende da ordem que eles determinaram em conjunto. Os exames, né? Isso, aí depois disso o paciente vai para os exames. Então, nós temos medicina nuclear, nós temos laboratório, laboratório de oncologia molecular, nós temos a radiologia, o paciente ele é estadiado. Isso, na medicina, na oncologia, eu preciso saber que tamanho que está esse tumor. Então, tudo isso num único parque, num único lugar. A partir daí, centro internação, desculpa, internação depois de internação. Centro cirúrgico, se for uma cirurgia um pouco maior, porque é o centro cirúrgico onde ele vai permanecer um a dois dias no hospital. Ou então, ele vem direto para o hospital o dia, entra às sete da manhã, às sete horas da noite, ele volta para casa e para os seus afazeres. No centro cirúrgico maior, se caso necessário, nós temos a UTI, a UTI colada. Não tem problema de vaga de UTI, por quê? Porque foi uma coisa programada. Quando o paciente entrou aqui pela primeira vez, já foi reservado a vaga de UTI dele. Eu não vou ter um cancelamento de cirurgia por falta de vaga de UTI. Então, tudo isso integrado com radioterapia e quimioterapia. Vamos pegar essa sequência de cirurgia, rádio e quimio. Então, tudo isso que eu falei para vocês, cirurgia, depois radioterapia, depois quimioterapia. Lembrando que sempre o paciente volta para o ambulatório multidisciplinar, que ele tem odontologia, nutricionista, fisioterapeuta, terapia ocupacional e toda a gama de possibilidades de tratamento. Rafael, o que é importante a gente mostrar nesse primeiro bloco é que isso aqui é o certo. Isso aqui é o minimamente que tem que ser feito por um paciente. Não importa se ele é SUS, se ele é convencido, se ele é particular. Isso é um serviço que tem responsabilidade começo, meio e fim. Esse complexo está quase pronto inteirinho, de Porto Velho, feito com dinheiro do povo, feito pelos empresários, pela população. É o estado mais solidário do país. Eu vou poder mostrar bem para vocês qual é a disciplina que nós temos aqui, qual é a disciplina que é idêntica em Porto Velho, para vocês verem o que é certo, terem noção do que é certo e saber que essa é a única maneira honesta de se tratar quem está com câncer. Rafael, vamos explicar para as pessoas como é que é, dentro de cada ambiente, como é que deve ser. Bom, como nós já dissemos, esse é o nosso complexo todo, né? Vamos começar pela recepção e acolhimento. Como eu disse anteriormente, a recepção e acolhimento, o paciente chega já com encaminhamento, com diagnóstico de câncer. Nesse momento ele é acolhido. Precisamos saber se ele tem lugar para ficar, se ele tem alimentação, a hora da consulta dele. Tudo isso é determinado nesse momento. A partir daí, ele vai para o... Cadê a recepção? Ele vai... Isso aqui é um ambiente de ambulatório. Um ambiente de ambulatório, né? Então, um ambiente agradável, climatizado, onde ele consegue ficar bem e ser bem atendido. Um parênteses ali, Rafael, volta aqui. Todas essas pessoas recebem alimentação sólida ou líquida, do jeito que eles quiserem, todos os dias. Nós servimos 9.500 refeições nas três unidades nossas de câncer. Barreto, Jálise e Porto Velho. Para vocês entenderem. Então, essa recepção é nesse ambulatório de equipe multidisciplinar. O que é equipe multidisciplinar? Nós temos todos os profissionais discutindo aquele único caso. Mas você discute um só, não. Nós discutimos todos. Todos os casos que passam no hospital. É o cirurgião, o oncologista clínico, radioterapeuta, dependendo da especialidade. Fisioterapeuta, terapia ocupacional, odontologia. Por quê? Para chegar no melhor resultado. Discutindo, Henrique, em cima de um protocolo. Ninguém tira nada da cabeça. Essa é a nossa internação, onde, depois desse momento, o paciente pode ser encaminhado para a internação ou o hospital dia. É importante vocês verem que existe um conforto, tanto de sofá para o acompanhante, que a alimentação das pessoas é a mesma alimentação que vai receber os acompanhantes. Uma coisa importante é 24 horas acompanhante. 24 horas. O acompanhante não precisa sair. Claro, ele pode sair a hora que ele quiser, mas se ele quiser permanecer... A doença do câncer é muito traumática para a família, né? Então, é muito importante a família estar acompanhando junto. Então, essas 24 horas, sem nenhum intervalo, saída para nada. Então, o paciente, depois do ambulatório, pode ir em internação. Internação, centro cirúrgico. Centro cirúrgico também o mais completo que nós temos, com toda a possibilidade de tratamento, de equipamentos e tudo mais. Voltar para vocês. O centro cirúrgico, dentro do centro, nós temos um laboratório de patologia. Às vezes, você tira uma lesão e já é analisada na hora, enquanto o paciente ainda está anestesado. Isso chama a congelação, que isso é difícil. Não tem em todo lugar. Quer dizer, quase não tem, na verdade. Também, nesse mesmo prédio, nós temos o Hospital Dia. Hospital Dia, cirurgias de pequeno, até médio porte, o paciente entra às 7 horas da manhã, é feita anestesia, ele fica em observação. Quando ele tiver a orientação do anestesista e dos médicos, ele pode voltar para casa dele. No Hospital Dia, nós mandamos o paciente que opera de tiroides, opera de manhã e vai embora à tarde. Em qualquer outro hospital, o paciente fica dois dias. Você vê a forma que nós temos de humanização, tirar o paciente rápido do hospital, para tratar ele melhor, quando sair mais rápido do hospital, melhor para ele. E, claro, como eu também disse, a UTI. Então, o nosso paciente, quando ele vai para o centro cirúrgico, de grandes cirurgias, e é uma cirurgia que necessita de UTI, a UTI já está reservada para ele. Então, isso diminui muito a chance de cancelamento de cirurgia por falta de vaga na UTI. É como esse é o nosso quarto de UTI, vocês podem ver, que tem o leito de UTI. Uma coisa importante, tem um estímulo, tanto do sol, do tempo, quanto o estímulo visual no teto da cama. O paciente, às vezes, faz uma cirurgia de coluna, ele não pode mexer, então ele fica olhando para o teto. Você imagina olhar para o teto ou nada. Então, nós temos todo esse estímulo. E o Hospital Dia, como o Henrique falou, o paciente entra, faz o cirúrgico e já vai embora para a sua casa. Então, agora, a quimioterapia. A quimioterapia, claro, em conjunto com todo o complexo, também um ambiente agradável. Temos as quimioterapias de cinco dias, de três dias, de um dia só. Então, o paciente é cuidado de uma forma totalmente diferente. Se eu tenho uma intercorrência na quimioterapia aqui, vocês vão ver daqui a pouquinho, aqui tem a nossa emergência. O paciente, ele é atendido pelo mesmo médico que prescreveu a sua quimioterapia, pelo mesmo oncologista clínico, que sabe o que está acontecendo. E que é normal, tem intercorrência. É o que acontece realmente. Radioterapia também no mesmo bloco, também com o mesmo conceito. O paciente, ele faz a sua radioterapia. A radioterapia, nessa situação, feita da forma correta, tem complicação? Tem, mas é muito pequena. Mas tem. E essa complicação rapidamente é sanada pelos médicos da radioterapia. Isso aqui é um acelerador nuclear, um aparelho moderno, atual. Nós temos também o laboratório, o laboratório de patologia, como eu já falei, do centro cirúrgico, o laboratório de oncologia molecular. Aqui, nós estudamos o tipo de tumor que a pessoa tem. Se ele é um tumor que vai usar uma quimioterapia de primeira, de segunda, de terceira geração, que às vezes você faz de primeira geração, não adianta. Faz de segunda, não adianta. Para que perder esse tempo? A gente já passa para a terceira direto, já começa na terceira geração e com isso a chance de cura é muito maior. Medicina nuclear. Medicina nuclear, junto com o laboratório, a radiologia, que eu vou mostrar para vocês, faz parte dos exames de estadiamento. Quem está em casa para entender o que significa estadiamento. Quando a pessoa chega no hospital, ela tem que fazer um pool de exames. Tem que fazer vários e vários exames para saber se o tumor, o tamanho que está esse tumor, se tem as ínguas, os gânglios acometidos, ou se tem alguma raiz, que são as metástases espalhadas pelo corpo. Então, tudo isso é feito nesse complexo para-hospitalar, vamos dizer assim. Então, aqui é o nosso aparelho, esse é o PET-SCAN, que também faz toda essa parte de estadiamento do paciente. Esse é o grande ponto, Henrique, contra aquela situação isolada, o Emergência e o CIA. CIA é o Centro de Intercorrência Ambulatorial, é o nosso pronto-socorro, pronto-socorro para os nossos pacientes. Qualquer coisa que aconteça, qualquer hora do dia, quem está aqui dentro, sabe do paciente. Às vezes, o médico que atendeu ele durante o dia, vai atender ele no final do dia. Nisso, de começo, meio e fim, no nosso ciclo interminável, que isso não vai acabar nunca, nós voltamos no ambulatório. Porque o paciente, depois de todos os exames, tratamento do seu câncer, ele volta no hospital, ele pertence ao hospital, ele tem que ter esse vínculo. Pacientes que vão uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, uma vez a cada dois anos, então é um ciclo interminável. Por quê? O câncer é uma doença grave e essa doença pode voltar. E para não voltar, nós usamos o nosso ambulatório para fazer o segmento desse paciente. Então, por isso que o nosso tour, a nossa volta no hospital inteiro, vai começar e terminar no ambulatório da equipe multidisciplinar. Então, está bem. O que eu acho que é importante estar esclarecido, principalmente para o estado da Rondônia, para a nossa família, que nós temos coordenadores e é o povo que representa em cada lugar o sentido que nós estamos ajudando a trazer um tratamento honesto para dentro do estado. Um estado que tem 11 mil pacientes por ano sendo tratado. Eu queria voltar agora à imagem, queria colocar a imagem de que estágio que nós estamos lá em Porto Velho. A imagem é essa que nós estamos hoje em Porto Velho. Aqui nós já estamos com o prédio da quimioterapia, da administração. Aqui temos o prédio da quimioterapia. Aqui nós estamos construindo já o centro cirúrgico. O cantor americano está fazendo a internação, o cantor Gert Blux. A radioterapia, essa aqui que já está em fase de concretar a casa, o bunker, que é a casa mata. Então, nós já estamos, todo o processo ambulatorial está com 80% pronto. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus. E tem mais um mega evento chegando aqui em Ariquemes, que é a Expo Vale. Confira! Expo Vale, a maior feira de piscicultura de Rondônia. A gente vai para um rápido intervalo, já já voltamos, não saia daí. É rapidinho! Estamos de volta pra você. E olha só, por incrível que pareça, a Polícia Militar divulgou redução de crimes no Vale do Jamari neste primeiro trimestre. Veja comigo. Os números de crimes registrados no Vale do Jamari de Rondônia, nos três primeiros meses de 2017, apresentaram uma redução. Os dados são da Polícia Militar, onde mostra que crimes como roubo, tentativa de homicídio e homicídio, diminuíram em até 50%. No primeiro trimestre do ano, foram registrados 2.373 ocorrências na área do 7º Batalhão da Polícia Militar. Já em 2016, no mesmo período, foram 2.499. Segundo o subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Major Áureo, acredita que a redução dos índices são explicados pelo aumento do efetivo de policiais militares na região em 2016. O comandante-geral enviou 156, 157 policiais para reforçar o Vale do Jamari. Então, com isso, vai fazer um ano agora que esses policiais se apresentaram, foram direcionados às diversas modalidades de policiamento. Então, teve reforço no pessoal especializado do GOI, força tática, trânsito, enfim, todas as outras modalidades. Então, foi intensificado o patrulhamento, tanto na área urbana quanto rural. Foram feitos os comandos de abordagem, as barreiras, as blitzes de trânsito, enfim, tudo isso é uma forma de trabalhar de maneira preventiva a evitar que o crime venha a ocorrer. Da região do Vale do Jamari, Ariquemes é a cidade com mais casos registrados. Em 2017, foram mais de mil ocorrências. A segunda cidade com mais ocorrências registrada é Cujubim, com 373 registros, seguida de Alto Paraíso, com 307. Os homicídios que diminuíram na região foram 16 em 2017, em oposição dos 32 nos primeiros meses de 2016. Segundo o delegado regional, a criação da Delegacia de Homicídio na região ajudou na redução dos crimes. Existe um trabalho conjunto, muito embora não articulado, mas entre as forças de segurança daqui de Ariquemes e Buritis e também do Poder Judiciado do Ministério Público. O que aconteceu de 2013 para cá? Eu falo de 2013 porque foi o período que começou a ficar mais marcante, as reduções começaram a efetivamente ocorrer e Ariquemes começou a descer do ranking de cidade mais violenta do Estado e começou a cair e não parou de cair mais. E agora Buritis está indo pelo mesmo curso. A especialização da Delegacia de Homicídios, a criação da Delegacia de Homicídios foi fundamental porque começou a dar uma ênfase maior no combate a esse tipo de crime. Antigamente, quando éramos delegacias circunscricionais, a sobrecarga de trabalho era muito grande em cima de crimes com muita repercussão e graves. Era latrocínio, roubo e homicídio para se cuidar. E às vezes o crime, mesmo de homicídio com autoria definida, tinha uma apuração mais prejudicada porque a gente dava uma ênfase só para aquele crime. Com a especialização, o trabalho era feito em cima somente daquele crime ali de homicídio que era recém-acontecido e os antigos começaram a ser trabalhados. O resultado disso foi que uma demanda gigantesca foi encaminhada para o Ministério Público que de forma imediata também já denunciou todos esses suspeitos, fez as denúncias e o Poder Judiciário fez um trabalho digno de muitos elogios porque concentrou, num período curtíssimo de tempo, uma realização massiva de júris. Houve aumento no número de foragidos presos e também de detidos por tráfico de entorpecentes, posse de entorpecentes, furtos e violência doméstica. O subcomandante destacou que todo esse trabalho em combate ao crime é o resultado de uma parceria entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos de segurança pública. Não depende somente das forças policiais. A Polícia Militar está fazendo o seu trabalho preventivo, tivemos o reforço. A Polícia Civil, nas suas dificuldades, tem feito o seu trabalho através das investigações. Os delegados têm elucidado alguns crimes aí e têm pedido as prisões. As pessoas têm sido presas, estão ali no presídio. A Polícia Rodoviária, quem vai ali e acompanha no noticiário, todo dia efetua prisões em si. Agora nós vivemos num meio onde as pessoas devem raciocinar e procurar resolver os seus problemas. Não fugir deles, mas resolver. De que maneira? Pacífica. Evitar a violência, evitar tirar a vida do próximo. Então, assim, não depende somente da Polícia. Mas, no caso, como você aqui vem nos questionar, a prestação de contas que a Polícia Militar faz é o comando da corporação, através de segurança pública, o governo do Estado reforçou o efetivo em mais de 150 policiais do Vale de João Amari. Esses policiais estão sendo empregados justamente para fazer o trabalho preventivo. E, assim, nós temos observado esses números. Então, assim, é uma questão complexa que não é tão fácil quanto parece. E esse foi o seu programa Giro Cidade de 1º de maio. Convidamos você, empresário, a investir aqui no SBT Ariquemes e ter resultado que você espera. Nossos planos comerciais são estratégicos e atendem a necessidade de cada um. Precisou de resultado rápido? É aqui no SBT. Então, aproveite o mês das mães para vender e vender muito, investindo pouco aqui no SBT. Ligue 3535-8100. O nosso WhatsApp é o 99920-1614. E temos também nossos canais nas redes sociais, Facebook e YouTube. Eu vou e volto amanhã, terça-feira, se Deus quiser. Obrigada pela sua companhia. Até mais, minha gente. Tchau, tchau. Giro Cidade. A vez e a voz do Ariquemense. Giro Cidade. Oferecimento. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Brasil super atacado. Viva a economia. Honda Motos. Garantia absoluta. Farnet. Agora com fibra óptica. Brasil super atacado. Brasil super atacado. Brasil super atacado. Tchau, tchau.